Música Ok, tamo aqui de volta no GTA V Acabei de cometer uma grande cagada aqui, mano Eu tô em live aqui com o pessoal, né Tô gravando o bagulho, mas não tava gravando Tava só em live Olha só esse carro de oncinha Aí tipo, a gente viu algumas mensagens E fez uma missão secundária da Amanda Tá Não é isso daqui, mas ela tá falando que precisa de um novo Treinador de tênis E tem essa Essa mensagem aqui do Martin, que eu vou responder Agora, vou chamar ele aqui rapidamente Enquanto isso Música De Santa Ei, eu só queria ver Quanto você precisou para esses reparos? Era um milho ou algo, certo? Foi a 2, 2.5 Uma coisa mais alta, 2.5 Seria suficient Sai, mãe do Dexter Aí vai ter uma Mano, vai ter Uma missãozinha aí pra salvar a Amanda Que ela meio que tava roubando numa loja Tá Mas eu não vou fazer ela agora A gente vai lá pro Lester E tem esse carinha aí também, ó I know you're the bro who deactivated Jay, bro Oh, I have no idea what you're talking about, pal What you do's your business, bro Anyway Jay really got a big head Once people started calling him a god Guess you proved he wasn't one They reintegrated my team in Burundi After the design got signed off And now My shares ain't worth dick Sorry about that Tá, esse aí é o cara lá da Da Life Invader Vai ser um dos recrutáveis A gente vai decidir depois Todos juntos Quem a gente vai recrutar E agora, ó Eu vou até começar a missão agora, mano Do Lester Que daí a Amanda não vai nem ter tempo de ligar pra nós Vambora Olá, olá 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 O que diabos é esse lugar? Factoria de vestibular Eu precisava de um trabalho que não me requeriu de fazer nada A parte de pagar taxas Ok, escute Tch, tch, tch O que você tem? O Holy Grail O Depositório União E eles dizem que não pode ser roubado Não foi ainda Olha Eu só vim a pôr do mexicano Há um milhão de dólares Porque eu roubou a casa da minha filha Eu não preciso ir para lá Que mexicano? Martín Madrazo Ele não deve ser muito bom Quando eu conheci ele, ele foi maravilhoso Então, o que você acha? Oh, um, vamos ver Either nós Hámos um banco na esticção Ou vamos fazer uma barra O que você gosta? Bem, a barra é geralmente mais fácil Mas eu tenho que fazer um grande take Bem, então, a gente vai para Vangelico Vamos comprar um engajamento E vamos precisar de uma pesquisa Eu posso atuar alguns dos caras antiga Não existem caras antiga Moses, ironically, ele encontrou Jesus Todos aqueles cunhados de idrass Eles principalmente desapareceram Aquela pesquisa do sul Eles todos se desceram Há um, ah, um, 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 estero-europeão Fazer movimentos na Cidade de Liberdade Mas, ele foi quieto Menção Nicole Bellic Tá Vocês não tiveram que rever muita coisa, né O pessoal da live Só esqueci de botar a câmera em cima Quando eu fui começar o vídeo, cara Ah, demais, né Vambora Depois a gente vê o pé aqui, velho Little Portola Your F.I.B. buddies, they, uh, know you're back in business F.I.B. buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of For starters, they, uh, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills Oh, maybe they thought this would be the best cover And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular F.I.B. agent's bank account every month Of course, the money gets moved around And washed through a number of fronts But the trail is there Deposits and withdraws The same sum every month Agent Dave Norton White middle-aged divorcee Unremarkable career Except for one incident The shooting of a notorious stick-up man Michael Townsend Yeah, 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 alright Lester, I'm very impressed Look, uh, we can talk about this another time Take these glasses My eyesight's fine They're fitted with a camera and a radio relay I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need Okay, let's get this done Let's get this over Isso aqui é... Lembra do Google Glass, mano? Fracasso total, né, mano? Google Glass Vamos então na... Na loja aqui A loja de joias Fazer o Recon Meio sombreado por causa do óculos, né, mano? Vamo tirar aqui Nada suspeito, né, mano? Nada suspeito, o cara entra na loja e fica assim, ó Porque ele tem que apertar algum botão, né? Não é possível, né, mano? Não vai ativar com uma piscada a foto A gente não tá aí ainda Ei, beautiful I need to pick up a little something for the woman in my life Well, one of them Sir, I'm sure we can help you Tell me about her What's her taste? Cheap, thank God This ain't my wife we're talking about I don't know I don't want to spend too much I think it may be... Ten grand Our rings start at eight Our pendants start at twelve All right So these things built to last Or am I just paying for the evangelical logo here? No, no, no We use perfect clarity jewels 18 karat gold 9.50 platinum Nothing but the best All right I think you just made a sale I'm gonna take a look around Think about it Come back to you, baby Don't go anywhere I understand Okay Thank you, sir Cara, tem muito papo de pai, né, mano? É que nem meu pai chegando na padaria do mercado e perguntando Tem pão ainda? Have a wonderful day So, we good? Almost I need to get eyes on the roof of the building See where the ventilation comes out Can we go Fazer o parkourzinho agora, né? We don't want to draw attention Hey there See you next meeting Drive around the block and look for a way up to the roof I don't remember exatamente onde é que é, né, mano? Aqui Bora Water So, you keep up with the old crew? No, after your death slash disappearance, there wasn't much holding us together Yeah You see him at all? After the incident? I saw a ladder Climb up it and see if you can get to the roof I kept tabs on him for a while Needed to, uh, know that he didn't blame me Yeah, where'd he go? North, South, East, West, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhiker to disappear Where did they bury him? I'm on the roof Continua 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 a história Bater Bater o terreno mais alto e tiro umas fotos They buried him? Not as far as I know He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD, shootout Maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway They only knew what a sick puppy they had on their hands Hey, I see the vents Yeah, I'm looking at the relay Can you get any higher? I've pulled up a satellite image It looks like the highest point is on the Northwest side Get a shot from there É mais pra lá, né, mano? Northwest Northwest Lá tá ele O jogo não aponta direto, né, ele... ele primeiro deixa tu dar uma procuradinha antes de botar o... o ponto no mapa direto Dá pra me jogar direto? Hahaha O que ainda tá aí? Que lentidão! Mano, eu não faço tudo correndo, não, mano Eu faço com calma Sem pressa Não tô num speedrun, não, ok? Só tirando isso do caminho Dá uma olhadinha aqui Essa parada aqui, obviamente, tinha uma definição muito mais baixa, né, quando a gente foi jogar no 360 Vambora Caralho Não vai se matar aí, mano Esse interior aqui é acessível depois, né É, não tem nada demais nesse interior, né Aqui, pegue seus espécies de volta Vamos voltar à fábrica de garmento Eu pedi em frente e lhe disse a começar a montar a informação Ops 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 Então, o que você viu? Nada que causará desculpa desculpações Sim, parece um simples set-up Cameras broadcasting para um servidor remoto Você pode ser capaz de limpar remoto Segura de guarda na porta Ele não quer morrer por ricos assholes que ruba o seu nariz, né Bom, o sistema de alarma é ligado com a porta E nós vamos ter uma boa janela Se alguém talentoso hacks isso Algumas outras? Bem, o mais valioso Merchandise está na caver Em cima da caver Então, eu vou começar lá Hum, a caver não foi Não foi Portanto, você pode desculpa desculpa Mas as pedras estarão em seguro Então, nós vamos lá quando está aberto, então? Sim Uma vez que nós desculpamos a caver, recutamos as pedras É um bom resultado Sim, é um maluco que não pode ir depois de uma hora, mano Esses ventos parecem promissão Poder ser capaz de mudar isso de outra maneira Eu estou ouvindo Esperamos até nós voltarmos A questão da equipe Sim? Há esse filho que me ajudou. Talvez nós possamos cortá-lo. Eu não trabalho com amateiros. Ele não é um amateiro. Ou se ele é, ele é um amateiro de amateiro. Ele é um bom filho, Lester. Você sabe o que eles dizem. É o seu funeral. Um deles, pelo menos. Que risada. Darnell Bruce. Onde estão as fotos? Os trabalhadores têm o uso deles. Ok, eu vou arrumar isso. É bom ver que os métodos se mudaram. Bem, temos que descobrir o que estamos fazendo de alguma forma. Todos os equipos, os equipos, o trabalho de preparação. Não quero deixar o contato em um padrão. Então, sim, os métodos não se mudam. Certo. Não para um profissão. Ah, bem. Bem, eu vou mostrar as opções. Eu vou mostrar todos os ângulos. Esse é meu área de especialidade profissional. Eu vou fazer decisões. Esse é seu domínio, meu amigo. Aqui. Eu vou mostrar as opções. 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 Eu vou mostrar para o seu caminhão. Isso é um desfileiro. É um desfileiro de gas. Isso significa um desfileiro de um van. Você vai em um dos e você vai com pessoas. E quatro carboidões. Eu não posso comprar e não conseguir os roubos. Não, não, não. Nós temos que encontrar alguns em circulação. É um... 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 É um dos equipos de um van. Um dos equipos de um van é um bom lugar para ir para ir para ir. Um hacker pode desfileir a caminhão. O tempo depende de sua habilidade. O alarme vai funcionar na mesma janela. A estratégia de exit é mais ou menos a mesma para ambas opções. O driver que você escolheirá, claro, vai enviar algumas bicicletas. Você sai da casa e faz o seu caminho ao novo subterrâneo que eles estão procurando do Del Perro. Você perdeu os policiais lá. E encontrei um carro no L.S. Ok. Eu quero o meu amigo Franklin. Ele pode lidar com uma bicicleta. Ele pode lidar com uma bicicleta. Ok. Se você votar para ele, eu vou tomar o risco. Então, como você quer fazer isso? Correr para a porta da frente ou tentar jogar isso inteligente? Chegou a hora de vocês decidirem. Vocês no chat decidem. Barulhenta ou esperta? A ou B? E aí, o que a gente vai decidir agora? Tá, então é o seguinte. A gente resolveu decidir da seguinte forma. Como na minha primeira série eu fiz a barulhenta, nessa nova série aqui a gente vai fazer a esperta. Vambora. E aí, quem é... Tá, esse aqui é o motorista, né? Quem desses dois aqui... Agora sim, a gente vai decidir pelo chat. Quem desses dois aqui a gente vai usar como motorista? Esse cara é mais experiente, piloto de fuga, mas a fatia dele é maior. Esse cara aqui é menos experiente, mas... E a fatia dele é menor, mas tem o risco dele perder parte da grana. Né? E aí, quem a gente vai decidir? Olha só, eu acho que na minha primeira série eu peguei o Eddie... E o pessoal do chat tá pedindo o Karen. Tem algum motivo pra isso? Eles evoluem nas habilidades, com o tempo tem umas paradas assim. Vamos então ver com o Karen. Tá? Para ver o que que vai resultar isso aí. Bora. Ah, ok. Esse aqui é o novo sangue. Eu vejo ele a dirigir, mas eu não vejo ele sob pressão. As armas. Agora estamos esperando ficar quietos, então esse cara não deveria fazer muita diferença. Tá. Gustavo, moto, atirador. Saúde, precisão, disparos. Aqui a gente tem duas opções. Norm Richards. Caralho, Norm Richards. Tem um puta nome... Bem gringo. É, bem de europeu, americano, sei lá. Mas a cara é full mexicano, mano. Saúde baixíssima. Deve fumar demais, coitado. Precisão, baixa, disparos. Ruim, arma selecionada. Ruim. Quem a gente vai pegar, mano? Pessoal tá só... Pessoal tá só pedindo os caras ruins. Oh, na moral. Vai ser divertido até. Vamos com os caras ruins aí, só pra ver como é que vai ser, velho. Vamos ver? Então os dois caras ruins, mano. A fatia deles vai ser pequena. Eles vão arriscar mais a missão. Eu sei que vai dar problema. Eu sei que eles vão perder alguma coisa. Sei lá, esse cara vai dar tiro na minha perna. Uns bagulhos assim, mano. Mas vamos ver como é que vai ser. Tá, novamente, mesma coisa de antes. Esse cara. O Ricky. Eu o conheci no ofício do Life Invader. Ele pode não ser tão bom, mas ele é entusiasmado. Talvez o Rick seja interessante. A escolha. Novamente, eu vou pedir ajuda pra vocês aí, porque é uma decisão complicada, mano. Eu acho que na minha série, originalmente, eu fui com essa mina aqui, mas eu não tenho certeza, cara. Tipo, eu não tô tão preocupado assim em perder grana, entendeu? Eu tô interessado nas cenas diferentes que a gente pode ver, nas situações bizarras, tá? A gente vai no Ricky, então? Vamos no Ricky, então? O pessoal tá todo pedindo pra ir no Ricky, então vamos no Ricky. Vambora. Vamos tomar uma chance com ele. Se você está feliz, eu vou começar a fazer as arrangências. Caralho, que... Que péssimo... Que péssimo líder, né, mano? Só escolher os mais merda, mano. Que bosta. Vambora. Bola, rapaziada. Ah, eu tenho que reiniciar o... Eu peguei um controle diferente, porque acabou a bateria. Eu vou ter que reiniciar o jogo pra ele funcionar aqui. Mas... Eu acho que eu tenho que começar em algum lugar. Obrigado. Talvez um dia você possa juntar seus próprios negócios. Seus próprios... ... trabalhos. Então... Há ainda alguma preparação que eu tenho que fazer. Sente forte por um tempo. Meu amigo Lester vai se conectar com os detalhes. Caralho, olha esse carrinho que show, mano. Eu vou usar o seu carro. Excuse me, buddy. Massacre. Eu tenho que fazer o bagulho da rádio de novo. Segura aí. Ai meu Deus, 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 ai meu Deus. Tá, e... O controle não funcionou. Olha só que legal. Não funcionou o controle. Mano, tinha alguma forma do bagulho funcionar? Não sei agora, velho. Agora funcionou. Uh! Tá, reiniciei aqui algumas vezes. Agora funcionou o controle. Esse carrinho tá top, serem, mano. Tá, então... Resolvido. Mostrei lá pra vocês. A gente pegou os piores caras possíveis. Vamos fazer um bagulho diferente agora. Vamos ver no que que vai dar. E olha no que deu! Agora podemos prosseguir aqui, mano. Fazer alguma coisinha secundária. Ó. Tem um bagulho aqui, ó. Não morreu aí, mano. Resolvido. Eu acho que você vai precisar disso. Que garoto. E por uma vez, eu não estou sendo sarcástica. E por uma vez, eu não estou sendo sarcástica. Esse carro aqui, então, mano, ele tá meio customizado demais. Tá parecendo alguma coisa do mod. Mas... Ok, por mim tudo bem. Bora, então... É um massacro. Deixa eu ver o que que a gente vai fazer agora. A gente pode fazer uma missão de estranhos e doidos aqui com o Michael. Eu acho que eu vou fazer ela mesmo, tá? A próxima missão principal é a preparação pro golpe. Então, vamos fazer essa... Stranges and Crazies. Dá uma bugadinha aqui. A medida que eu for aí fazendo essas lives, eu vou dando umas ajustadas nesses mods que eu tô usando, entendeu? Sempre tem uma coisa ou outra pra ajustar. Foi a mesma coisa no GTA San Andreas. Então... Pode ser que no começo a gente veja alguns bugzinhos. Aí... Vai passando aí o tempo, eu vou tentando ajustar essas paradas. Tem problema não. Vambora. Ah, isso aí é... Eu acho que eu sei o que que é isso aqui, mas vamos... Vamos conferir aqui. É o cara... É o cara bizarro do parque que fica numa mesinha, não é? Save our economy. Legalize marijuana. O que é isso? O que você está falando? O que você está falando? Eu estou falando sobre uma hotline... Straight to heaven. Que esse estado faz imigual. Sim. Isso é o que eu estou falando. Eu não me engano com a refração. Eu não me engano com a refração. Eles pegam o voto. Eu vi as balanças, é uma mentira. É a democracia em trabalho, amigo. Democracia pode machucar a minha gordura. Democracia só funciona quando ela deixa as pessoas inteligentes fazer o que querem. Isso? Isso é uma tiranha de morons. Bem... Eu tenho coisas para cuidar em um lugar chamado realidade. Você quer um dragão? Não, eu não sou um droga. Isso não é a árvore. Isso é a manna. E eu cresço mesmo. Não há paranoia, não há estranho. Um passaporte para Nirvana. Sim. Sim, eu não entendo. Sim, eu fico todo dia, e eu estou bem. Sim. Sim. É um descoberto, mellão. Mas eu me preocupo com os monstiros. Sim. Eu tenho que preocupado com os monstiros. Sim. Eu quero dizer... Eita, caralho. Essa missão, mano. É só lá na frente, mano? Caralho, se liga, mano. A música está toda alterada. Não preciso nem me preocupar, velho. Normalmente é o que eu faria com a música na edição, tá ligado? O que? Socorro, meu Deus! Eu fico vendo eles no mapa e fico procurando ao redor e as vezes não acho, mano. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós ainda estamos terminados? Mais alguma coisa, vocês fãs lá fora? Ai, caralho! E depois disso, você vê, as companhias de liqueira empurram para a proibição continuada, o que é uma insanação completa. Então, eu acho que posso contar com o seu apoio. O que aconteceu? O que você está falando? Nós discutimos a globalização, o Estado... O Estado de f*** de mim! O Estado de f*** de mim! O que? Mas é uma boa causa! Essa foi a primeira missão das doideiras. Vamos falar um pouquinho sobre as piscadinhas. Deu umas piscadinhas estranhas de iluminação e isso é outra coisa que eu estou arrumando aos poucos. Já tinha comentado sobre a habilidade do Michael, né? Quando eu comecei aqui a série, ela não estava alterando as cores, mas agora... Eita! Ok. É disso que eu estou falando. Tipo, esses bugs aí, eu vou arrumando aos poucos a medida que a gente vai avançando. Lester. Mensagem do Lester. Carregamentos de gás de sono sendo transportados para Los Santos X... Los Santos X. L-A-X. A cada duas horas para um carregamento. Intercept e roube a van ou explode ela e pega o gás. Tá. Resolvido então, vambora pá! Cadê meu carro, mano? Quero... Cadê o... O Massacro? Procurar em algum lugar aqui. Eu acho que... Já era o meu Massacro, mano. Roubaram meu carro, velho. Pegar esse... Esse Voltec. Vamos de Voltec. Tá. Vamos ver aqui o que que temos. Tem a missão do... Duas missões do Heist agora, né? De preparação. E aparentemente pro Michael... Ah, pro Franklin não tem nada agora, né? Olha essa pescadinha aí. Ah... Vamos ver aqui... Pra ele tem... Acho que tem uma missão de estranhos e dois, na verdade, mano. Deixa eu dar uma olhadinha. O Alien roubou, né? Burning Heart, ele rolando dentro do... Do bagulho, mano. Musicão da porra. Tá, vamos ver o que que tem pra ele aqui. Tem... É... Eu acho que não tem nada, na verdade, né, mano? Pelo jeito. Tinha só uma notificação, mano. Significa que tem alguma missão, né? É, normalmente elas ficam no mapa, né, cara? Quando... Quando é pra fazer ela. Agora tá disponível aqui só a preparação do golpe pro Michael mesmo. Nesse caso... Nesse caso, vamos lá fazer... Vamos dar uns tiros. Ou aqui mesmo. A gente avança no bagulho, mano. Tá, essa piscada que tá dando quando eu saio do... Essa piscada preta aí não tava dando antes, mano. Começou a dar... Depois. E é assim que possível eu vou tentar arrumar. Vambora. Procurar alguma... Alguma carrucha. Olha o balas aí, mano. Policial na esquina. Pegar esse... Opa, picador? Puta, já era. Pegar esse aqui mesmo. Vem? Merda! Merda! Fuck me in the ass! Essa... Essa fala é muito escrota, né? Fuck me in the ass! Tens de ideia, mano. Essa piscada preta na tela começou a dar depois da missão do Alien. Eu vou ter que me livrar da polícia, mas acho que vai ser tranquilo. Ó. Ela acontece aqui também, ó. Olha que bizarro, mano. Livrar dos homens aqui antes de chegar. Entrar no beco. Entrar no bequinho aqui tranquilamente. Bora. Já foi? Já foi, mano. Ó o gatinho. Puta, vamo tirar foto aí, rapá. Dá pra tirar foto do bagulho aqui, mano. Não! Não! Não quero filtro! Fazer aquelas fotinho lá, mano. Pera aí, pera aí. Zoom, 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 zoom. Ah! Aí, uma das fotos foi feita aqui. Use para enviar para o conselho turístico. Aí. Vamos ver. Vamos ver como é que é essa porra aqui. Aí. Uma de vinte. Beleza. Veja a foto do gatinho. Caro participante. Deixa eu ver. Obrigada pelo seu último envio fotográfico. Nosso departamento de autorização de imagem já está maximizando os potenciais de lucros. Você está um passo mais próximo do grande prêmio. Continue assim. Aqui está uma lista atualizada. Javali, Border Collie, Falcão, Biguá, Vaca, Coyote, Corvo, Servo, Galinha, Husky, Puma, Porco, Puro, Pug, Coelho, Retriever, Rottweiler, Gaivota, West Highlander, Highland Terrier. Aqui. Beleza. Qualquer animal que eu ver pela frente aqui eu vou... Eu vou fazer o rolê. Vamos embora. Tirar um pouquinho o som agora, né, rapaz? Sabe como é que é? Menosprezou o hip hop do cara, velho. Vamos lá. Tá, vamos fazer agora o desafio dos fuzis. Vamos com... Vamos com a K-47 no começo agora. Cadê os 300? Primeiro foi fácil, tranquilaço. Vamos fazer o bagulho rapidinho aqui antes que comece o desafio 2. Vamos embora. Só ter carregado ainda, mas... Melhor sentar o dedo, né, mano? É, não. Será que é melhor assim? Ele tá com óculos, né? Eu já peguei o ouro. Peguei quase o dobro de pontos, hein, mano? Agora sim eu peguei o dobro de pontos. O dobro de pontos do ouro. Vamos agora mudar de arma agora, mano? Vamos pra... Fuzil avançado diretaço. Desafio 3. Esse aqui é rapidinho. Caralho, isso aqui foi super rápido. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo porque foi bronze. E é melhor fazer fora da primeira pessoa. Esse... É, esse fuzil aqui dá pra ver que ele não é... Não é tão preciso, viu? Ó, ele não é tão preciso. Vou pegar a carabina agora pra ver qual vai ser a diferença. 1.500. Nossa. O cara acaba muito rápido isso aqui, mano. 2.310 pontos agora. Prata de... Não. Foi bronze de novo. Ah! Ah! Ah, agora foi. Agora foi. É só dar uns burstzinho. Tranquilaço. Ok. Fizemos mais um então. Vambora.